Opa, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos aqui no nosso quarto dia da jornada de integração, já teve muita coisa boa aí, não sei quem tem acompanhado esses dias todos, e aqui a gente tem mais uma sessão, e é uma sessão especial, é uma sessão que junta ensino e extensão. Já teve muita coisa, eu já participei de muita coisa da FICINC, com os alunos do ensino médio, já participei da jornada de pesquisa, e agora participando da jornada de ensino e extensão juntas aqui. Aqui vai ser uma roda de conversa, nós vamos conversar com uma turma grande aqui, nós vamos apresentar trabalhos que foram desenvolvidos na área de ciências biológicas, linguísticas, letras e artes, e ciências agrárias. Então, três áreas aqui, ciências biológicas, linguísticas, letras e artes, e ainda ciências agrárias. E o que tem em comum? Será que a gente consegue traçar alguma coisa em comum nessas três áreas? O que dá para a gente pensar aí no IFES? Como que o IFES consegue se inserir na sociedade capixaba a partir dessas três áreas? Então, tem muita coisa para a gente poder conversar aqui. Aqui tem uns oito grupos escalados para essa conversa, vou apresentar o nome deles aqui, e depois cada um vai ter a oportunidade de apresentar um pouquinho do que foi feito, e a gente vai conversando. Diferente das outras apresentações, aqui a gente não precisa necessariamente ter uma apresentação formal, de muitos slides, muito técnico. A ideia aqui é que seja um café mesmo, se tivéssemos todos presentes, acho que seria a ideia de estarmos tomando um café e contando um pouquinho, olha lá, o Tiago está ali, contando um pouquinho do que desenvolveu ao longo deste um ano, seja como bolsista, seja como professor, como orientador do seu projeto de ensino ou de extensão. Então, aqui para essa sala de agora, de uma e meia da jornada, está escalado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o programa Núcleo Arandu de Estudos Agroecologia Ação, da Assessoria Técnica Astral, deve ser apresentado pelo Antônio Carlos Borsoi Neto, e depois vocês me consertam aí se eu falei alguma coisa errada, seja no nome do projeto ou do estudante ou do professor também. Depois a gente tem aqui também o Grupo GEM, que é o Grupo de Estudos em Microscopia, com a Dayara Vieira de Souza. Temos Botânica como Ferramenta para a Conservação do Meio Ambiente e dos Saberes Populares, da Amanda Ferreira Brenda Alain Oliveira, Regiane Carla Bolzão Carvalho e Fernanda Elice Nilsson. O projeto Webstalk, com os estudantes Eduardo de Oliveira de Matos e Alisson de Oliveira. O laboratório de extensão MAKER para o desenvolvimento de soluções agro, tecnologias educacionais e robótica, o LEM e Tapina, com o Jonathan Ribeiro Nunes e a Ana Clara Tonini Pires. O projeto ainda, Extensão Pesqueira e Agrícola do Litoral Sul do Espírito Santo, Troca de Conhecimento em Busca de Melhorias para o Setor, com o Tiago Holanda Basílio. Por fim, ainda dois projetos de ensino agora. A Alfabetização Científica em um projeto de horta nos anos finais do Ensino Fundamental, com a professora Cristiane Tenissane Pupim Venturini Loureiro e a professora Maria das Graças Ferreira Lobino. E, por fim, o Coral Harmony, com o Mike do Santo Silva. Ó, tem cheio de gente, acho que tem gente ainda para chegar aqui na nossa roda de conversa. O pessoal vai chegando aos poucos aqui, mas a gente já vai começando. Aí eu já vou aproveitar o Tiago, que já está ali com a câmera aberta, para falar um pouquinho para a gente, Tiago. O Tiago, você é de qual campus, Tiago? Cristiano, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pela participação. Então, eu sou professor lá do IFES Campus Piúma. Está em Piúma, professor da área de engenharia de pesca, do curso técnico em pesca e curso técnico em aquicultura. Que legal, Tiago. Eu vi que o seu projeto aqui, a extensão pesqueira e agrícola no litoral sul do Espírito Santo, troca de conhecimento em busca de melhorias para o setor. Aí já fiquei a fim de saber, porque eu estou do outro lado do estado. Eu estou em São Mateus, eu não me apresentei, né? Sou professor aqui no campus São Mateus, sou professor na parte de engenharia elétrica e sou mineiro, então não conheço nada de pesca e estou aqui no norte. O que é o seu projeto sem desenvolver, Tiago? Conta um pouquinho para a gente. Vou deixar você à vontade. Tá ok, Cristiano. Muito obrigado. Parabéns, né? Primeiro, assim, ao IFES, né? Por essa organização desse evento bacana, brilhante, assim, a gente trocar experiências, né? E esse foi o propósito do programa que a gente implementou aqui no IFES. Desde a minha chegada aqui em 2012, a gente implementou um programa de extensão voltado à identificação das questões sociais, das questões ambientais, das questões políticas, geográficas, tecnológicas, dos pescadores aqui da região do litoral sul, que a gente está concentrado aqui em Piuma. Para quem não conhece, Piuma fica localizado a 90 quilômetros da capital de Vitória, né? Litoral sul. E a gente desenvolveu uma tese de doutorado, né? Foi o meu trabalho de doutorado isso, que a gente veio, eu vim de Fortaleza. E aí a gente, junto com o Núcleo de Educação Ambiental, que é um grupo que a gente trabalha as questões ambientais lá no IFES, Piuma, a gente começou a se relacionar com a comunidade, né? Assim, desenvolvendo ações junto com os pescadores, entrevistas, né? Aplicando a metodologia bola de neve, reuniões, oficinas. Para a gente levantar quais eram os problemas, quais eram as situações, né? Junto com o... A gente foi para as escolas de Piuma, a gente trabalhou muito com os filhos dos pescadores, né? Assim, filhos das marisqueiras. E a gente, ao longo desses anos todos, né? De 2012 até 2009, até 2020, né? A gente foi amadurecendo, a gente publicou dois livros, né? Nesse meio termo, alguns artigos, e promoveu essa relação com a comunidade. E aí agora, nessa oportunidade do programa, a gente escreveu um programa para tentar resgatar, a gente estava paralisado um pouco por conta da pandemia, né? A gente deu uma parada, né? Nessas ações, né? Assim, ao longo de 2020, 2021. E aí, o nosso intuito foi resgatar essa relação que a gente tinha com a comunidade, principalmente com os pescadores, com os aquicultores, para a gente poder identificar o que foi afetado com relação à pandemia, né? O que a pandemia afetou na vida deles, né? Quais eram agora os principais problemas que eles enfrentavam? Porque a gente levantou alguns anos atrás, né? A gente levantou essas situações junto com a participação deles, né? A partir da extensão mesmo, né? Que eu ministro a disciplina de extensão pesqueira aqui nos cursos do IFES. E aí a gente trabalha a prática, né? Trabalha essa relação com a comunidade, né? O protagonismo do estudante, né? A gente trabalha essa relação dialógica, né? Entre a instituição e a comunidade, a questão da interdisciplinaridade, né? Da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. E aí a gente escreveu essa proposta que a gente vai relatar hoje, né? Que é mais específico desse ano de 2020 e 2021, que foi um resgate, um retorno dessa realidade, né? Do contato com essa comunidade. Aí a gente começou a fazer as ações, né? Pegando a questão dos protocolos de segurança, seguindo os protocolos de segurança, né? Tentando ter todo esse cuidado aí, né? Dos estudantes que participaram, né? Dos envolvidos também. E a gente conseguiu aí fazer um... Em partes, né? Assim, trabalhar, fazer esse trabalho de resgatar isso, esse contato, né? Com as lideranças, com os pescadores, né? Com a comunidade. Nossa, show de bola, Tiago. E vocês pretendem continuar com o trabalho? Como é que está agora, assim, com essa... Pensando em voltar? Isso vai mudar um pouquinho? Como é que tem sido pensada a continuidade dele? Tá. Então, a gente tem, né? Assim, a gente... O objetivo da gente é dar continuidade, sim, nas ações. Porém, a gente está enfrentando uma certa dificuldade, né? Por conta do problema do coronavírus, né? As questões de... Todos os protocolos antes, né? Assim, ano passado, foi bem mais... Isso da gente realizar essas atividades, porque o IFES estava bem parado, assim, com as ações. A gente... A gente estava meio com receio também, né? De aglomerar as pessoas, de realizar essas atividades. Mas agora, com a vacinação, né? Assim, com as pessoas já vacinadas, né? Com essa diminuição dos casos, a gente tem pensado, sim, em dar continuidade. Esse é o nosso propósito, né? Eu trabalho muito isso na disciplina de extensão, que a gente pega o ensino e aplica na prática, né? Então, os estudantes conhecendo a realidade prática da vivência do pescador, esse é o propósito da disciplina. Então, como eu sou professor dessa disciplina, a gente tem, sim, o intuito de dar continuidade e, de fato, fazer com que o estudante, ele possa conhecer as realidades junto com esse diálogo com a comunidade, né? Que é o propósito da disciplina de extensão, que é promover essa relação, essa troca de saberes, e aí buscar mesmo, identificar demandas para que os estudantes do IFES, junto com os professores, junto com órgãos públicos, exemplo de secretaria de pesca, dos órgãos do INCAPÉ, que são órgãos do governo, pensar em conjunto quais políticas públicas que podem ser oferecidas, criadas para beneficiar os pescadores e os agricultores, que são o nosso público-alvo. E aí os estudantes sendo os protagonistas, os estudantes participando efetivamente das ações para que eles possam entender a complexidade e se envolver no ambiente de trabalho, no mercado, né? E aí, a partir disso, eles terem uma vivência prática da profissional mesmo, da profissão que eles estão sendo formados, né? Então, fala um pouquinho para a gente como que os alunos atuaram, Tiago. São alunos de quais cursos mesmo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, uma tela, certo? Que é um pouco das experiências que a gente teve, né? Que aí, aqui nós temos o bolsista, o Igor, eles tiveram essa participação desde o início, né? Assim, a partir das reuniões, a partir do nosso diálogo para entender como é que seria desenvolvido o trabalho, né? Então, os estudantes do curso técnico, do curso técnico em pesca, que são os estudantes do ensino médio, e os estudantes da aquicultura, do curso técnico em aquicultura, junto com o Igor, né? Que foi o bolsista, o estudante da graduação. E aí, a gente promoveu, né? Sempre, nesse primeiro momento, em reuniões, junto com o laboratório de extensão pesqueira, que a gente criou também, que foi um dos objetivos do programa, foi a criação de um laboratório de extensão. E a gente conseguiu criar esse laboratório, lá no IFES-Pioma, que aí a gente, a partir dessa relação dos estudantes, de professores, a gente tentou aí trocar algumas ideias para planejar essas atividades de uma forma mais segura possível, né? E aí, eles participaram das reuniões, inicialmente, né? E aí, a partir disso, a gente marcou as reuniões com as lideranças, promover esses diálogos com as comunidades, com o presidente das colônias, com o secretário de pesca, com pescadores, membros da maricultura, né? E aí, a gente promoveu essa relação dos estudantes mais... As atividades mais práticas foram mais envolvidas pelos estudantes da graduação mesmo. Os estudantes do técnico, eles não participaram desses momentos aqui de reuniões, né? De contato, que a gente promoveu essas reuniões com as lideranças, para levantar quais eram as necessidades da comunidade, né? E a partir dessa relação dialógica mesmo, da troca de ideias, da troca de experiências. E aí, foi feita várias reuniões, né? Com a comunidade, né? No setor pesqueiro, reuniões também, principalmente aqui, né? Pro Web Conferência, né? Que é o que está sendo, de uma forma mais desenvolvida. E aí, a gente fez a participação indo nos portos, né? Fazendo o trabalho mais de conhecer as realidades, né? E aí, a gente foi a campo, né? E levantou essas... Porque a pesca não parou, né? E aí, o resultado foi que, assim, poucos pescadores foram afetados com a pandemia. Mais aqui em Vitória, eles foram afetados mais... de uma forma mais enfática, mas em Piúma, nessa região litoral sul, a pandemia não afetou tanto as relações de pesca e de venda do pescado, né? Então, a gente trabalhou muito a questão... Foi projetos, né? De cesta básica, que foi um momento que a gente ofereceu suporte também para a entrega de cesta básica, para a organização de cestas básicas, né? Para a comunidade mais carente, que precisou nesse momento mais difícil. E a gente fez esse trabalho, né? Junto com o IFE, junto com a colônia de pescadores, né? Com as secretarias, com o INCAPÉ, para fazer essa distribuição das cestas básicas também nesse momento aí de crise, né? De pandemia. Tá? Então, mais ou menos, foi isso, assim, o que a gente conseguiu, né? Nesse ano. E, assim, o trabalho, como eu falei, ele teve o início bem antes, né? A gente está aqui no desenvolvimento de uma ação já realizada anteriormente, desde 2012. e tentando aí seguir mais em frente com essa perspectiva de saber o que, qual é a possibilidade da gente promover uma relação de apoio, de ajuda a essa comunidade pesqueira, né? O que é que eles estão precisando? O que é que os estudantes podem oferecer, né? De ideias tecnológicas, de elaboração de projetos, de apoio na organização desse setor, para que eles consigam desenvolver as atividades de uma forma mais fácil, né? E também ser mais rentável, né? E ter uma qualidade de vida também envolvida, né? Então, é mais ou menos isso aí, Cristiano, que a gente promoveu, cara. É incrível, Thiago. Eu tinha assistido de comentar que eu sou fã da extensão, eu sou coordenador de extensão aqui do campus, e é incrível, né? Como a gente vê com os nossos estudantes, como a extensão modifica, de fato, a sociedade. E o que é mais legal, que às vezes a gente vai com essa ideia que a gente vai e eu vou ajudar eles muito e tudo, e quando a gente vê eles, estamos nós sendo modificados o tempo todo, né? Por eles. Então, quando a gente tivesse, vocês falando de seus alunos de graduação, engenharia de pesca, né? Imagino como é a vivência desse aluno quando está, de fato, com o pescador, né? Com quem, de fato, ele vai servir quando formar. Nossa, obrigadão, Thiago. Adorei conhecer. Adorei saber que vocês têm um laboratório de extensão e eu sou desses mesmo. A Nájela, meu colega de trabalho, sabe, aqui na sala, sabe como é que eu sou. Eu estou me convidando para poder conhecer o aluno de vocês. Quando eu estiver passando por aí, vou lá no laboratório de vocês. Pode vir, está convidado também a todos também que estão aí na sala, também ouvindo, participando, né? A gente, o laboratório foi criado ano passado, né? A gente ainda está nessa fase ainda de retorno agora, novembro, a gente vai retomar algumas ações presenciais, mas a gente, sobretudo, foi mais, de forma mais remota, né? A organização das atividades, mas a ideia é que a gente consiga ter um espaço lá no IFES, lá em Piúma, que a gente discuta a extensão de uma forma mais prática, não na sala de aula, para as atividades que a gente tem que entregar para valer nota, né? Porque a gente faz isso, né? Que eles têm que ser avaliados. Mas uma forma mais prática de vivência dia a dia profissional, como você falou mesmo, né? O estudante da graduação, ele vai vivenciar aquilo ali na profissão dele. Então, vamos oferecer, vamos trabalhar isso para que ele possa conhecer melhor, se adaptar melhor e estar mais preparado profissionalmente para o mercado de trabalho, né? Show, muito bom, Tiago. Obrigado, eu que agradeço. No início, eu tinha dito, né, que a nossa sala é bem ampla sobre ciências biológicas, linguísticas, letras e artes e ciências agravistas, agora eu vou para o outro lado. Vou puxar o pessoal aqui que já me interessou, já conheço um pouquinho, que é o pessoal do Let's Talk. Para entrar nessa conversa, literalmente, entrar nessa conversa, né? Let's Talk aqui com os meninos, que, pelo visto, não é de ciências biológicas nem de ciências agrárias. Quem está aqui para conversar com a gente? O Eduardo, quem mais? Se quiser já abrir a câmera, fica à vontade. Exato, eu e o Alisson. O Alisson, a Nágela também, enquanto orientadora, a Nágela fica à vontade também para a gente juntar aqui nessa conversa. Eu vou deixar os meninos começarem a falar, depois eu vou fazendo as intervenções. Mas eu já me convido, viu, professor? Quero ir lá conhecer o laboratório de extensão também, né, Cristiano? Tem gente que gosta. Sim, gente, vamos lá. Vamos se conhecer e fazer essa rede, né? Acho que a ideia do programa também é criar uma rede de professores, de estudantes que trabalham com extensão para a gente trocar essas ideias aí e tentar fazer um seminário, quem sabe, ano que vem, um seminário de extensão mais prático, né? Assim, a gente trabalhando essa troca de ideias e presencial, né? Por favor. Presencial, né? Porque esse ano não foi possível, mas quando a gente não era presencial, fica mais fácil, né? Deixa eu registrar aqui, ó, que chegavam mais pessoas também aqui com a gente, né? Tem chegando outros professores, outros colegas que têm entrado aqui também e o Tiago, continua aqui com a gente para a gente continuar conversando, tá? Tá ótimo. Vou começar aqui agora e chamar os meninos do Let's Talk, mas qualquer um, qualquer colega que quiser aqui na sala intervir, começar a conversar também, fiquem à vontade. Então, vamos lá, tipo, Eduardo e Alisson, vocês são de qual campus? Apresento o pessoal, né? O que vocês fizeram no Let's Talk? O que é o Let's Talk? Beleza. Boa tarde. Meu nome é Eduardo de Oliveira de Matos, sou aluno do IFES Campos São Mateus, o curso técnico integrado, o curso técnico mecânico integrado em ensino médico, e eu vou dar uma ideia geral assim do que é o Let's Talk. O Let's Talk é um projeto que ele é coordenado pela Nájula e a gente também tem um organizador que é o Arley. E os bolsistas dessa vez foram eu, o Eduardo e também o Alisson que daqui a pouco vai se apresentar para vocês. Basicamente, o projeto Let's Talk ele vem acontecendo desde setembro de 2019 com eventos que são presenciais e também online e tem por objetivo assim estimular o aprendizado do público externo, além de alunos e servidores do IFES São Mateus também, sobre temas de muita importância como empreendedorismo, utilizando o inglês, a língua inglesa como uma ferramenta de comunicação. Essa ferramenta que é muito importante e presente no mundo de trabalho como todos nós sabemos. A gente começou o projeto em 2019 no formato presencial que tinha encontros mensais que eram que aconteciam nas dependências da escola parceira do IFES São Mateus, aqui também na cidade de São Mateus, onde a gente debatia inglês e temas relacionados ao empreendedorismo. Essa escola é, inclusive, o curso onde eu faço inglês, que é a cultura inglesa. Aí a gente debatia temas relacionados a empreendedorismo e inovação tecnológica também. O público presente aos debates mensais acabou ficando sensibilizado quanto à temática mesmo tempo que praticava o idioma inglês, que era muito interessante você falar sobre empreendedorismo e ao mesmo tempo praticar uma outra língua. Aí acabou que no presencial a gente teve apenas cinco encontros até março de 2020 por causa da pandemia do Covid-19. Aí o formato do projeto acabou mudando para se adaptar à realidade e também para a gente ficar adepto ao nosso público-alvo. Aí, além do que a gente fazia no presencial, a gente passou agora a fazer lives com empreendedores até de outros países. Em 2021, destacamos, começamos a fazer mais realização de tarefas, vídeos e powerpoints que estão sendo utilizados em cursos online de inglês na modalidade instrumental que é criado para públicos específicos. específicos, que são até os MOOCs que existem, que são os cursos rápidos para você fazer na plataforma do IFES. E os cursos na modalidade instrumental acabaram sendo divulgados para o público interno e também para o público externo do IFES, atingindo o projeto de pesquisa e extensão do IFES e também da UFES e programas de pós-graduação do IFES. A gente utiliza a plataforma do Google Classroom e sua ferramenta para a oferta dos cursos. Acaba que os cursos a gente vai fazendo pelo Google Class mesmo. E como resultado, a gente destaca que o projeto Let's Talk contribuiu para a divulgação da língua inglesa, uma melhor preparação dos participantes para o mundo de trabalho e uma maior oferta de cursos em língua inglesa, onde os alunos que tinham a bolsa de extensão tiveram a oportunidade de estudar, aprender e também de utilizar novas tecnologias para construir atividades, vídeos, PowerPoints do curso de inglês na modalidade de instrumental. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alisson de Oliveira. Pode falar, Cristiano. Fala alguma coisa? Pode seguir, Alisson. Depois eu comento algumas coisas que eu achei interessante. Tá bom, positivo. Eu me chamo Alisson de Oliveira, sou bolsista do Let's Talk, sou estudante de Engenharia Mecânica, sexto período, do IFES Campus São Mateus, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre como foi essa experiência minha como um ano de bolsista do projeto Let's Talk. Vou apresentar um pouquinho aqui um PowerPoint para poder citar algumas imagens de algumas atividades que a gente elaborou nesse período. Então, vamos lá. O Let's Talk, como o Eduardo já falou, é um projeto dentro do Núcleo Incubador de Empredimentos do IFES Campus São Mateus, que visa o ensino de inglês, a prática do ensino de inglês através de conversações, para a prática com temáticas voltadas para o mercado de trabalho. O objetivo é praticar o idioma, além de praticar o idioma, também praticar temáticas relacionadas ao mercado de trabalho, que era o que dentro da incubadora a gente visava. Aproveitando que já estávamos dentro da incubadora, então a gente aproveitava este momento para poder praticar o ensino de inglês com temas voltados para o empreendedorismo. Como surgiu? O idealizador do projeto foi o Kelvin, que não se encontra mais com a gente, ele foi embora num mês retrasado, mas não sei se ele está na sala, mas aproveito já para agradecer, que foi o idealizador do projeto, em que ele sabia inglês, mas ele sentia a necessidade de praticar o idioma. A partir daí, ele teve essa ideia de poder praticar o inglês com temas relacionados ao núcleo incubador, já que ele já fazia parte da incubadora do IFSCampo São Mateus. Temos aqui os participantes, primeiramente a Nájila, que é a nossa coordenadora e professora de língua inglesa, o Kelvin, que foi o idealizador do projeto, a Isabela, que ficou um período com a gente, que ela é estudante do técnico em mecânica, integrado, foi bolsista do projeto por um período, eu, que sou o Alisson de Oliveira, e também o Eduardo, que chegou recentemente aqui com a gente, que é estudante de técnico em mecânica. Temos aqui algumas realizações aqui do projeto Let's Talk, temos aqui o Bunny do primeiro Let's Talk, um dos primeiros encontros aqui que tivemos no mês 9 de 2019, um outro encontro aqui no mês 10 de 2019, tivemos que parar com os encontros, como o Eduardo já falou, por conta do período pandêmico, isso afetou muito, e temos aqui também uma outra atividade elaborada do Let's Talk online, umas outras posts que foram realizados pela equipe para poder, elaboração do marketing, como, por exemplo, perguntas em inglês, ensinamentos de inglês de forma mais animada, para poder ensinar de uma forma mais objetiva e animada, que traga um pouco de interesse para o pessoal que está lendo, então foram alguns posts elaborados pelos bolsistas, pelos integrantes da equipe, e foram postados nas redes sociais da incubadora. Pode falar, Cristiano. Eu já vou me meter aqui porque eu quero conversar mesmo, assim, eu fiquei em dúvida aqui, tipo, vocês conversavam, então, sobre empreendedorismo, né, com o pessoal em inglês, mas e como que fica essa nivelação, assim, imagino que deve ter, tipo, pessoas com nível maior de inglês e pessoas que dominam um pouco o inglês, e foi tranquilo mediar isso, ou então vocês selecionavam o nível de inglês, como é que vocês conseguiam fazer isso? Pode responder, Nádia? Sim, o Alisson, nessa época, ele não era bolsista ainda, era Isabela, o Cristiano, nessa primeira etapa, né? Então, é o seguinte, os encontros, a gente pediu o nível de A2, né, pelo menos ele tinha que ser conseguir ouvir, mesmo que ele se expressasse misturando português ou inglês, quem quisesse expressar, mas a gente pediu o nível de A2. Com certeza, os nossos encontros presenciais, nós tínhamos até gente que era bem iniciante mesmo, uma 1, 20%, 30%, mas foi muito legal, porque a experiência foi que, independente do seu nível, se você se esforçar, se você tiver motivação, dá para participar e entender, porque como nós fazíamos slides muito ricos, né, a interação era muito boa mesmo, e logo que acabavam os encontros, a gente continuava a interação com o Coffee Break, né, só que para comer tinha que falar em inglês, aí eu era na cara de pau, todos nós, eu e o Kelvin, o Al, o Leineco, o Coffee Break revolve muita coisa, pois é, na cara de pau, gostou do bolo de chocolate, gostou do sorvete, é, mas se não pedir inglês, não comem, né, quero ver quem não aprende inglês com um negócio desse, quando envolve comida, nossa, todo mundo dá um jeito de aprender, ok, pode continuar, não adianta para a gente, Alisson, para a gente poder conversar com os outros colegas também, vontade, vou finalizar aqui, já está terminando, outras realizações aí do projeto, que foi várias postagens, elaborações de diversos vídeos, e muitos materiais didáticos que elaboramos nesse período, não tem como mostrar tudo, porque senão a gente ficaria o dia todo aqui mostrando, só botamos algumas coisas aqui rapidinho, para não atrasar muito, como por exemplo aqui o vídeo do Pinch of Science, que os integrantes da equipe elaboraram, e isso aí foi publicado em diversos locais, também foi criado o site do Let's Talk, dentro da plataforma Wix, além de muitas outras atividades que não tem como citar aqui, e por fim, é isso aí, muito obrigado, se tiver alguma pergunta, para a gente poder responder. Parabéns, parabéns, ótimo trabalho, cara. Obrigado, mano. Ótimo. E é uma loucura, porque às vezes a gente, como os meninos estão aqui em São Mateus, e eu, de vez em quando, passo, trabalho também ali pela incubadora, aí você passa, está o pessoal conversando em inglês, a cabeça às vezes dá aquele estalo, assim, e o mais legal de saber que vocês fazem extensão, que a conversa não é só dentro do Ifs, dessa conversa, é fora do Ifs, inclusive acontece em outra escola, outros empresários, assim, ó, e tem muita coisa boa vindo aqui para o São Mateus, que a gente continue aí com o Let's Talk, né, vida longa, o Let's Talk já é algo que a cidade, que os empresários de São Mateus já abraçaram. Aí, aproveitando o gancho do inglês, agora eu não vou mudar de área, eu vou continuar, eu acho que é na área, quem está aqui ainda, o pessoal do Coral, eu vi que tem um coral aqui, é, para conversar um pouquinho, o Mike, o Mike não é Mike? Isso, sou eu mesmo. Você é de qual campus, Mike? E aí, pessoal, boa tarde, Cristiano, boa tarde, pessoal, os colegas aqui da sala. Boa tarde. Eu sou professor do Ifs Campus Montanha, aqui no norte. Isso, são os vizinhos. Aqui no norte. Você fala um pouquinho do seu coral para a gente, do seu não, né, do coral do Ifs Montanha para a gente, Mike? Isso. Então, o projeto Coral Armand, ele surgiu diante, assim, da necessidade de promover lá no nosso campus um ambiente onde os alunos conseguissem interagir, expressar-se musicalmente. Além, é claro, de se desenvolverem também intelectualmente, porém, de uma forma mais leve e menos habitual. Eu percebi, assim, quando eu cheguei no campus em 2016, que nos intervalos havia muitos alunos que sabiam tocar muitos instrumentos e que cantavam. Pensei eu, então, por que não fazer a junção do ensino da língua estrangeira de uma forma mais lúdica mediante a música? Foi aí, então, que surgiu a ideia de formar o coral harmony. Até porque também eu havia feito um curso técnico pela FAMIS, a Faculdade de Música, exatamente dentro dessa área específica, regência de coral. Então, pensei em juntar o útil ao agradável, a disciplina de língua estrangeira, o inglês, sobre a perspectiva da musicalidade. Foi, então, aí que surgiu essa ideia de estar criando, formando o coral harmony. Aí, como é que nós funcionávamos? Os encontros, eles aconteciam semanalmente, geralmente aconteciam nas sexta-feiras. Neles, nos encontros, os alunos recebiam as letras das músicas, músicas que, inclusive, a maioria eles escolhiam, passavam primeiro por uma triagem para eu dar uma analisada a partir de qual o assunto que tratava aquela letra da música, o que ela ia abordar. E, dentro dessa escolha que eles faziam, eu tentava também associar ao conteúdo que nós estávamos aprendendo em sala de aula. Ou seja, eu tentava, então, pegar a letra da música, familiarizar ela com as questões estruturais, também, e, principalmente, com a questão harmônica e melódica, que vai entrar a questão do conjunto das vozes. Aí, eu tentava fazer com que essas ações dessem aos alunos o suporte de aprender a língua estrangeira, além da sala de aula, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais atrativa. Sem contar que, durante os encontros que aconteciam para os ensaios, durante a leitura da letra das músicas, acontecia praticamente igual, nós estamos aqui uma roda de conversa, onde os alunos costumavam expor as opiniões, as ideias deles a respeito do que era o tema da música, sobre o que ela tratava, o vocabulário novo que eles desconheciam. Então, acabava sendo uma oportunidade deles verem a língua estrangeira não mais ingestável, não mais aquela questão estrutural, aquilo que Bakhtin vai dizer, uma língua por meio de uma interação viva, em que acontece mesmo a questão sobre a perspectiva dialógica. E aí, o que que acontecia? Então, os alunos, além de trabalharem com a voz, eu tentei trazer, como eu havia dito, os alunos também que tocavam os instrumentos, desde bateria, baixista, tecladista, e também nós tivemos até alunos que conseguiam que toca violino, ou seja, instrumentos que aqui para a gente do interior de repente pode parecer uma coisa assim, devido ao acesso, essa questão da musicalidade para estar estudando em música, mas grande parte dos alunos já tinham essa aptidão. Então, busquei eu extrair isso aí o máximo que eu podia deles dentro do contexto do ensino aprendizagem da língua. No seu caso é um projeto de ensino, né, Mike? Isso, de ensino. Aí você desenvolvia com uma turma específica, né, imagino, é uma turma de qual curso, qual ano, assim, ou é uma de várias turmas? Então, Cristiano, junto da sua disciplina, né? Então, como aconteceu? Não foi, na verdade, uma turma específica, não, eu tive até duas professoras que colaboraram comigo à época, foram as professoras Andréa, que hoje está no campus Ibatiba, e a professora Jéssica, que era uma professora substituta, nós fizemos mesmo literalmente um processo seletivo em que os alunos tiveram que passar pela questão de divisão vocal de vozes, depois a questão de instrumentação, exatamente para a gente, na verdade, o processo, ele não serviu para excluir, pelo contrário, até mesmo para aqueles alunos que se sentiam meio que retraídos, ou tem esse perfil, mas que de repente não tinham uma oportunidade, então a gente abriu o leque para todas as turmas, não havia uma turma, uma série específica, não, se você quisesse cantar, soubesse tocar algum instrumento, bem que você vai ser bem-vindo, nós fizemos então um mix mesmo, uma mistura, misturando todas as turmas, o que era, o que acabou tornando interessante, porque, por exemplo, os alunos do nível, do terceiro ano, acabavam ajudando os alunos do primeiro ano, que estavam entrando no IFES, meio assustados, com o tipo de ensino, com a metodologia, então, servia até mesmo para eles se socializarem e compartilharem a experiência de estarem dentro do IFES. Nossa, muito legal, já fica a dica também, Nájila, vamos colar lá no mic também, para entender como foi esse colar. Isso, Nájila. Eu quero colar, eu já conheço, Nájila. Com certeza, vamos colar lá, muita ideia, muito legal essa ideia. Cristiano, você lembra, com o Patrick? Sim, o Patrick. Teve um professor aqui em São Mateus que fez, foi muito lindo, eu cheguei a participar de algumas, eu ia lá nos ensaios, eu adorava, mas é uma ideia legal de a gente fazer esse compartilhamento de projetos, é muito bom mesmo. Inclusive, Nájila, aproveitando já o gancho, é porque a gente não deu, nós começamos mesmo o nosso projeto em 2019, e aí em 2020, 21 por conta dessa pandemia, a gente não deu para continuar, e agora nesse ano eu consegui licença para eu terminar o mestrado, e aí a minha orientadora, a Zaira Bonfante, me falou, procure a Nájila, porque vocês vão ter excelentes ideias, a Nájila já está lá, já é percussor, já está bastante, já tem bastante experiência, vai que você vai conseguir desenvolver boas atividades, boas ações. Com certeza, a gente vai te comunicar sim. Pode deixar. Com certeza, vamos fazer ótimas coisas. E aí, como a gente está falando um pouquinho de música, vou deixar só um trechinho de uma música, posso, Tiago? Pode, por mim pode. Rapidinho. É rapidinho. A gente vai conversar ainda, mas pode sim. Rapidinho. And then a hero comes along with the strength to carry on and you'll cast your fears aside as you know you can survive so when you feel like hope is gone look inside and be strong and you'll find you see the truth that I hear lies in you Pronto. E agora falando de música, fechei com música. Nossa. Agora fica aí até o final para a gente poder continuar aí dessa conversa e fechar a nossa sala também. Vamos ver quem mais está aqui. Olha, a gente falou, a Vino já deixou ali palminhas aqui para você. Quem mais quer conversar com a gente que pode ficar... Cristiano. Pode falar, Tiago. Posso pedir licença rapidinho, gostaria só que o Igor se apresentasse, ele está aí o estudante, acho que ele entrou depois. Teria como ele... Só falar um pouquinho como foi a contribuição do projeto na vida profissional dele. Tá, você fala para a gente rapidinho, Igor. Eu vi que ele entrou depois. Igor está aí, o Igor? Igor Mota, né? Isso. Não sei se ele está por aí. Ah, tranquilo. Se ele estivesse por aí seria... Só queria que ele... Aquela foi o bolsista do projeto, lá do programa, né? Mas tranquilo, se não estiver aí pode tocar. Se o Igor chegar depois e tudo, não tem problema, tá? Tá ótimo, beleza, obrigado. Tranquilo. Vamos seguindo aqui, então, vamos ver... O Antônio, o Antônio que eu já vi que já tinha aberto a câmera. Aí, está aqui também, Antônio? Está com defeito na câmera, gente? Estranho. Certinho. Boa tarde, Antônio. O Antônio vai falar para a gente do programa, né? Oi, Antônio. Está aparecendo certinho a câmera? direitinho. Direitinho? A gente está certinho. Então, está bom. O Antônio vai falar para a gente do Núcleo Alandu de Estudos em Agroecologia, de Ação, Acessoria Técnica Astral. Agora, é outro mundo, né? A gente foi lá, a gente já foi da pesca, a gente já foi lá nas linguagens, e agora parece algo de agroecologia aí, né? Está aí no título. O que é o Núcleo Alandu? Antônio? Pessoal, boa tarde a todos. Depois de vários professores fazerem essas apresentações, fico até com vergonha como aluno de agronomia, né? Mas, adorei, adorei o projeto de vocês, o projeto da pesca, achei sensacional, da conversação em inglês. Já participei de um sobre conversação em inglês também aqui no meu campus, pelo professor Tiago Dallapicola, mas foi um projeto rápido, né? E adorei também o último, que mistura um pouquinho de campo com se extrair dos alunos ali, o que cada um tem, né? Eu acho sensacional. Aqui no nosso campus, a gente tem um núcleo de estudos em agroecologia, há mais de 10 anos. Eu vou só mostrar para vocês aqui a nossa logo aqui. Vocês conseguem ver? Conseguimos, sim. Então, não sei nem como é que fecha agora. Tá bom, deixa. Ah, tá pronto. Pode ir falando, daqui a pouco a gente fecha, não é problema não. Aí, o que acontece? A gente também, a gente conseguiu, com esse núcleo de estudos em agroecologia, que a gente reúne alunos ou professores, mais alunos, que têm interesse nessa filosofia de vida, num modelo de vida mais sustentável. esse núcleo foi criado há mais de 10 anos, como eu disse, e ele se mantém até hoje. Todos os anos sai aluno, entra aluno, vai se renovando. Antônio, desculpa, rapidinho, o que significa arandu mesmo? Só, desculpa, te interrompo. Vou te falar. Não tem dúvida aqui, vai. Eu vou fazer só uma contextualização. O núcleo de estudos em agroecologia, ele existe em vários campos, vários campos no Brasil todo. Não são todos, a maioria dos agrários. Agora está começando a ir para os campos mais de cidade também. E aí, como está existindo muitos núcleos de estudos em agroecologia, que a gente chama de NER, ficou muito repetitivo. A gente estava indo para os congressos, para os seminários, poxa lá, o NER de Santa Tereza, o NER de São Mateus, o NER de não sei de onde. E ficou muito igual. E aí começaram a se criar alguns nomes para cada um, né? E o nome que a gente escolheu, a gente escolheu esse nome, Arandu. Ficou NER Arandu. com a ajuda da professora nossa chamada Kátia. E agora vamos ver para qual campus que ela foi. E ela viveu alguns anos em uma aldeia indígena, dando aula para alguns indígenas. E ela falou assim, gente, eu tenho uma ideia legal, o nome Arandu. Arandu significa reconhecer o saber dos mais velhos, o respeito pelo tempo, pelo conhecimento. Então, é toda aquela tradução indígena que a gente vai trazer para o português que a gente não consegue porque falha, né? Na nossa região. Mas seria isso, respeitar os saberes mais velhos, os conhecimentos antigos. E aí no Arandu, até hoje, nesses 10 anos, a gente criou diversos projetos. Desde fazer projetos de extensão na Pestalose, aqui de Santa Pereza, projetos em escola, a gente traz escolas em ensino fundamental aqui para o nosso campus. Mostramos um pouquinho sobre a agricultura orgânica, sobre um modelo de vida mais sustentável, sobre como fazer compostagem, esse tipo de coisa, né? E o último projeto que nós fizemos agora foi o projeto de extensão que era para... Eu, como bolsista, fui elegido como bolsista, para dar assistência à primeira associação de agricultores orgânicos de Santa Tereza. Essa associação... Vocês estão conseguindo manter a minha tela ainda? Essa associação, a gente conseguiu trazer ela para dentro do campus para realizar uma feira durante a semana aqui, toda terça-feira. E esses agricultores vêm e fazem uma feira aqui. Essas aqui são fotos antigas, né? Porque a pandemia travou tudo. Olha só. Aí eles vêm, montam a barraquinha aqui, vendem tudo o que eles têm. Nos outros dias da semana, vendem no centro de Santa Tereza e por aí vai. E aí, o que aconteceu? Eu vou ter que contextualizar para vocês, não sei se vocês têm conhecimento, para você tornar uma produção inorgânica, você tem três meios. Um é contratando uma empresa para garantir que você é orgânico, uma certificação por auditoria. A outra certificação que tem é uma certificação modelo OCS, que é essa que esses agricultores estão fazendo, que é o quê? A gente, como um grupo, como uma associação, a gente mesmo, a gente se garante orgânico. A gente realiza visita entre nós mesmos, a gente garante. Como é que essa certificação funciona? e se alguém quiser fazer algo diferente, por debaixo dos planos, a associação toda, ela perde. Então, essa é a garantia deles. Eles mesmos se certificam entre eles. E tem uma terceira, que é o modelo meio-termo, né? E aí, o que acontece? Essa que se organiza para se certificar, ela não estava em dia, estava com muita dificuldade. Por quê? A gente tem agricultores ali, agricultores mais velhos, senhores e senhoras, que moram em lugares sem sinal, que não conseguem se comunicar, não vão colocar aí, mexer no computador difícil. E eles, por ser uma organização de controle social, comparado pela legislação, eles têm que entregar vários documentos, eles têm que fazer atas, ele tem toda aquela parte burocrática e eles não têm conhecimento, porque eles são uma primeira de Santa Tereza e uma das primeiras do Estado, entendeu? Então, tem toda essa dificuldade deles. Então, a minha bolsa, ela veio para eu dar essa assistência técnica a esses agricultores. Então, desde que começou a minha bolsa ano passado, ela ficou um tempo travada, porque, por causa da pandemia, a maioria deles, como disse, são maiores de 60%, anos, e a maioria deles mora em locais que não tem sinal. Então, até o trabalho remoto foi difícil. A gente voltou, já faz alguns meses, e a gente começou a realizar as visitas, que é um dos procedimentos para eles ficarem em dia, de acordo com a legislação. E as visitas são sensacionais, as visitas você reúne dos agricultores, leva neto, vocês podem ver o menininho aí, tá vendo? Ali é o seu Abraão, de camisa azul, a sua esposa, a Ana, e o seu, levou o neto. A dona dessa propriedade é a da direita ali, a doutora Angelina, formada de advocacia, e da esquerda, seu vô Anildo e a Angélica. Na hora que é realizada a visita, para eles se certificarem, para eles olhar se está tudo ok, acontecem várias coisas, dentre elas é a troca de sementes, está vendo? A Ana Mandela semente, eles trocam sementes de variedades crioulas, para não se perder aquele valor cultural, também tem a troca de conhecimento, ah, não está dando, está tendo um problema aqui, está dando um problema nessa planta, está a doença, como é que eu resolvo? Aí a outra agricultora que vai ver, está falando, olha, eu fiz uma calda com pimenta, com alho, e assim, assim, assado, e resolveu o meu problema. O que você está arrumando é mais uma visita para mim, porque agora, além de ir lá para Itapina, Itapina não, além de ir lá de Piuma, conhecer o pessoal da pesca, querer ir lá para a montanha, para o coral, agora eu quero não só visitar vocês, mas eu quero que vocês também espalhem isso nos outros campos, já pensou se a gente conseguir espalhar essa ideia de como trabalhar com esses orgânicos geral, assim, em vários campos, a gente ter feiras orgânicas dentro dos campos e como ajudar de fato essa galera com essa certificação orgânica. Aí só pegando aqui o pessoal que está lá no chat, a Flávia, obrigado Flávia, disse que a Cátia Silênia, a professora, está em Itapina agora, e o Célio tinha perguntado se você é produtor orgânico, na verdade você não é produtor, a sua bolsa é ajudar nesse auxílio dos produtores orgânicos, é isso, não é? Isso, eu ajudo eles, na verdade eu moro perto de Vitória, eu moro na Serra e já faz alguns anos que eu resido em Santa Tereza. Você é estudante de Santa Tereza? Isso. Que legal, cara. Eu já estudei aqui no Ensino Médio, formei no Ensino Médio em 2018, entrei para agronomia no próximo, mesmo ano e estou cursando agronomia agora. Ah, aquele caso de apaixonei pela roça, vou ficar na roça, mais ou menos isso. Eu entendo perfeitamente. e a grande parte dos estudantes daqui são da região metropolitana, vou te falar a verdade. Vou dar um pouco a gente, é? Pode falar, Cristiano. Eu não quero te cortar, mas eu preciso te conversar com mais gente aqui, Antônio. Tudo bem. tá finalizando só isso. Tá, Na lição, são as visitas. As visitas são para trocar conhecimentos, os saberes históricos, dos pais, dos avós. As visitas são essas. A minha boa se resumiu nessas visitas com os agricultores. Não tem segredo, não é só isso mesmo. Você pode continuar aí tocando. Não, você continua aqui com a gente também, porque... Pode deixar, claro. Já puxando nesse meio, agora eu queria juntar a minha área, eu sou engenheiro eletrônico, sou apaixonado, louco, pela cultura maker e eu vi que tem um pessoal aqui de Itapina também que vai falar um pouquinho de cultura maker. Só que Itapina também é um campus agrícola, né? Me corrijam aí se a palavra certa é agrícola em pessoal, se eu não estou falando bobagem. E com o projeto Laboratório de Extensão Maker para o Desenvolvimento de Soluções Águas. Vou começar de novo, Ana. O projeto deles é o Laboratório de Extensão Maker para o Desenvolvimento de Soluções Águas, Tecnologias Educacionais e Robótica, o LEN Itapina. E está aqui para conversar com a gente a Ana e o Jonathan. Eu falei alguma bobagem, meninos? Olá, boa tarde. Não, falou certinho. Ótimo, então. E fala aí o que vocês fazem nesse Laboratório Maker. Porque eu sou apaixonado com cultura maker, me considero um maker, mas tudo que eu... Eu tenho impressora 3D, adoro mexer com serralheria, aprendi a costurar agora na pandemia, mas eu não mexo com nada na parte agrícola, no agro, né? O que vocês têm feito em Itapina com o Laboratório Maker de vocês como agro? Então... vou ficar à vontade aqui também de se juntar essa conversa, tá? Rafael é o professor de vocês, não é? Isso. Junta mais, Rafael. Vem conversar com a gente também. Pode falar, Ana. Boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Ana Clara Tonini Pires, eu estudo no IFES Campos Itapina, faço curso técnico em alimentos e sou bolsista do ProEx. O nosso laboratório de extensão make, ele é baseado, né, em algo que você até já falou, já introduziu, em algo que vem se difundindo há alguns anos, que é a cultura make, né? O conceito make está associado a alfaça você mesmo, né? A criar, inovar, a botar a mão na massa, a você ser protagonista do processo. Então, foge daquela, dentro do âmbito escolar, foge daquela didática de ensino, onde o aluno apenas aprende a teoria, né? O maker, na verdade, ele vai aprender ali fazendo, errando, aprendendo e testando sempre. Então, o projeto, ele tem por objetivo incentivar, né, as pessoas a se tornarem makers. e o espaço propício para isso é o laboratório make, que nele tem ferramentas necessárias e equipamentos, desde os mais simples, né, do nosso dia a dia mesmo, até os mais tecnológicos, que é impressora 3D, portadora laser, robótica, para a solução, né, de problemas e incentivar a criatividade. E como tem sido essa experiência? O que, de fato, vocês têm feito no laboratório com o pessoal? O projeto de vocês é um projeto de extensão, não é? Isso. É da ProEx e tudo. E como vocês têm trabalhado com o pessoal externo dentro do laboratório? Posso estar falando, Ana? Sim. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Jonathan, sou estudante do IFES Campus Itapina, do curso de licenciatura em ciências agrícolas, né? Então, foi novidade para a gente, né, essa oportunidade de estar participando da Bolsa de Extensão. Inicialmente, nosso plano era estar desenvolvendo algo mais próximo ao público, né? Que a gente teve... Acaba sendo recorrente em todas as apresentações, né? Essa adaptação necessária que foi feita por causa da pandemia. E, a princípio, a nossa ideia era apresentar externamente a possibilidade e o que um laboratório make poderia fazer no meio do agro, né? Tanto é que a definição da Bolsa é Laboratório de Extensão make para desenvolvimento de soluções agros, né? Sim. Então, era aquela compreensão, passar para o público que é possível desenvolver soluções no agro dentro de um laboratório make. Então, o nosso objetivo foi esse no início, né? Desde o início, montar esse laboratório, mas com a pandemia nós adaptamos. Então, nesse processo de adaptação, nós desenvolvemos um curso, nesse curso nós apresentamos todos os aspectos necessários para montar um laboratório maker. Então, foi uma série de... Foi uma playlist mesmo no canal que nós montamos, editamos, aí estudamos o funcionamento das impressoras, das cortadoras a laser, das serras e tudo mais. apresentamos o conceito, a importância e as ferramentas principais. Então, todo esse período nós conseguimos expor para aqueles que nos acompanhavam, acompanhavam, né? Aquilo que o laboratório make poderia fazer. E sempre convidando eles, né? Que assim que normalizasse esse momento, né? Que a gente saísse dessa parte mais complicada, que pudesse... Que fosse feita uma visita, né? Que conhecesse um pouco do IFES, que conhecesse o laboratório e tudo mais. Então, Cristiano, se você me permite, né? Claro. O orientador dos meninos, o projeto, quando ele foi escrito, ele foi escrito de uma forma fantástica, né? Para a gente poder colocar as turmas de escola do ensino técnico, para colocar as escolas família dentro do IFES e executar tarefas das mais variadas até para poder mostrar para os alunos, né? A gente tem esses cantões aqui de Pancas, Marilândia, o próprio município de Colatinas com as suas escolas famílias. Então, só que quando veio a pandemia, o IFES abriu praticamente há um mês para a gente começar a voltar com os alunos, né? Então, isso seria muito... Isso impactou totalmente o nosso projeto, né? A própria obra do nosso laboratório, infelizmente, ela passou por, eu acho que, três ou quatro empresas diferentes. Então, o espaço também não está pronto ainda, não está totalmente pronto. A gente já tem as máquinas, está tudo comprado, tudo encaixotado, tudo bonitinho. A gente conseguiu mexer um pouquinho com a impressora 3D, um pouquinho com a cordadora laser, mas, infelizmente, não tivemos o retorno ainda de forma que possibilitasse colocar os nossos alunos das escolas públicas dentro do laboratório e fazer essa execução que a gente gostaria de fazer com eles, né? É uma pena. A Ana sai do projeto agora, o Jonathan continua, né? Para a gente tentar implementar isso. A gente espera que, em janeiro, a gente já possa voltar com as visitas dentro do campus, né? Mas a Ana, infelizmente, ela não vai pegar esse período agora, né? Ela não vai pegar mais essa fase de gente lá dentro podendo executar o projeto junto com a gente. Mas eu vou lá de vez em quando. Com certeza. Com certeza. Você está lá, né? Só não vai estar dentro do laboratório mais. Isso aí. Bom, né? Saber que a gente continua, né? A pandemia, realmente, acho que todo mundo teve que se reinventar aí agora. Mas é bom também que vocês conseguiram produzir um bom material, né? Que dá suporte para, de fato, a implementação do projeto. Que o projeto continue. Agora, tendo o laboratório, eu acho que esse tempo foi um tempo de consolidação melhor da ideia. Opa, realmente funciona, né? E agora, com o laboratório, fica até mais fácil e melhor aproveitado, né? Já que teve esse tempo melhor de maturação, né? Sim. Para as próximas pessoas que vão fazer o uso do laboratório, né? Já ir pegar esse material todo que a gente fez e realmente estudar ali e conhecer o que é e os equipamentos. Ah, e mais um que eu vou conhecer agora também, o pessoal de Itapina. Inclusive, tem uma rede de vários professores makers que amam a cultura maker no IFES e que a gente, se precisar, né? Rafael, Jonathan e Ana, assim, chama essa turma que tem uma turma boa para trabalhar com isso. A gente contou muito com a ajuda do pessoal de Colatina, só te cortando. Não, o Colatina é um pessoal de boa, né? Já está no sangue, né? E a gente está iniciando agora. A gente não sabe quem vai ser o coordenador do laboratório. A gente tem as máquinas, né? E assim, e a capacitação com os alunos, né? Porque o ideal nosso é que a gente consiga capacitar os nossos alunos ali para que eles possam demonstrar isso para os alunos da rede pública, né? A vantagem do... A grande vantagem da Ana é que a Ana é um aluno do ensino técnico, né? Um aluno do ensino técnico integrado. Então, ela vivenciou ali qual que é a necessidade disso. E o Jonathan, que é um professor, né? Ele está se formando até o final do ano, do ano que vem, como professor. Então, ele está trazendo isso para dentro do curso dele de uma forma fantástica, uma experiência que pouquíssimos tiveram aí, né? Principalmente com o Gustavo Pina. E exatamente comentar isso do Jonathan, é bom a gente saber que tem um curso de licenciatura e dentro do curso de licenciatura já se está discutindo esse fazer, né? Porque na licenciatura tem... Eu sou engenheiro, hein? Tipo... Eu sou professor no curso aqui que a gente tem de pós-graduação em práticas educacionais. Então, trabalhando com professores. Então, ainda se fala muito em fazer, mas pouco se faz. Então, que delícia, de fato, ter já dentro da licenciatura, né? Um laboratório maker para que os formandos em licenciatura já se apoderem disso daí também, né? Mas eu fiquei curioso. Depois vocês poderiam falar também o nome do canal que vocês colocavam esses vídeos. Ele está aberto ou se não tiver, eu já deixo a provocação enquanto maker. Vamos compartilhar esse material, né? Escalabilidade. Chama Escalabilidade e tal que é no YouTube? Isso, isso. A gente tem um pouquinho mais de um minutinho? Temos. A gente tem mais um grupo para poder falar, mas aí depois todos nós aqui eu quero fazer um apanhado de todo mundo ainda. Mas pode falar então, Jonathan. Sim, é aberto o conteúdo, né? Nós vamos até disponibilizar depois. A princípio eu coloquei no meu canal, né? Mas a gente vai estar continuando trabalhando sobre isso. Lá dá uma introdução bem interessante para aqueles que ah, eu quero montar um laboratório maker para mim, o que eu tenho que fazer? Então lá apresenta. Fala tanto ao docente quanto ao docente, né? Tanto para o aluno quanto para o professor que quer desenvolver ideias, que quer desenvolver projetos, soluções. Então até já deixo o incentivo a vocês, né? Que estão acompanhando aí a olhar lá depois, dar um feedback, comentar que tem um material bem interessante lá. Fala assim para a gente, Jonathan. Pega o link e joga lá nos comentários do vídeo dessa live daqui, né? Lá no na plataforma do Congresso que aí já fica lá registrado que o pessoal quando for assistir aqui já deixa lá o link para ele já poder clicar. Beleza? Ó, tem mais gente ainda para poder conversar. Vocês continuam aqui com a gente porque acho que os outros dois próximos projetos não sei se já trabalham com cultura maker mas eu acho que tem a ver. Queria ver agora se a Amanda, Amanda, vamos conversar um pouquinho? A Amanda vai falar um pouquinho de botânica para a gente, né? A Amanda tem um projeto intitulado A Botânica como Ferramenta para a Conservação do Meio Ambiente dos Saberes Populares eu acho que vai talvez mesclar não sei, hein? Talvez mesclar um pouquinho aqui com o pessoal da cultura maker talvez pode ter um pouquinho a ver com foi com o Antônio? Não, Antônio é, o Antônio que falou um pouquinho ali do Arandu além da Amanda, né? Participa desse projeto também a Regiane e a Fernanda mas Amanda eu vou deixar você falar eu vou acabar falando bobagem eu quero escutar mesmo. Boa tarde a todo mundo boa tarde então, tem um pouco a ver ali com o projeto esqueci o nome dele mas é aquele que ele trabalha com o Arandu isso, isso tem um pouco a ver o que a gente faz no projeto ali, né? a pandemia atrapalhou muito influenciou todos os projetos, né? mas o que a gente fez ali nesse período foi essa produção, né? de mudas essa produção essa coisa mais manual mesmo trabalhando com isso e levando isso para a população ali, né? para o para a rive ali, né? na cidade de Alegre e levando levando esses esses saberes das plantas a gente trabalhava a gente trabalhou, né? com as punks que são as plantas alimentícias não convencionais e trabalhamos com as plantas medicinais também e a gente meio que fez esse para desmistificar algumas coisas levar esse conhecimento para a população ali fizemos poucos trabalhos por causa da pandemia a gente tinha muito pouco pessoal também isso trabalhava eu eu sou do médio trabalhava uma do superior a Júlia que ela não está aqui e a nossa orientadora a Carla, né? muita pouca pouquinha gente, né? fica difícil fazer muita coisa e por causa da pandemia também não dava para a gente fazer muitos trabalhos assim com as pessoas e tudo mas o que deu a gente fez doamos mudos, né? para algumas cidades da região e levamos fizemos alguns trabalhos nas escolas nas praças de Rive e levando mesmo esse saber das plantas medicinais das alimentícias não convencionais para como forma mesmo de saúde de bem-estar das pessoas você é de qual curso, Amanda? eu sou do técnico agropecuário e do ensino médio que você disse, né? te alegra e Amanda o que você vê que mais te modificou nesse projeto como um todo é um projeto de extensão o que ele te modifica não só enquanto estudante IFES o que ele modifica na Amanda? ou eu até costumo dizer para os meus alunos extensionistas o que ele te modifica que faz querer você chamar outros colegas para participar dele também? isso é interessante porque quando a gente fala assim parece que é só uma coisa mexer com o mato eu falo aqui e fica todo mundo nossa, mas só mexer com planta só que pelo menos para mim é uma coisa muito terapêutica entre aspas porque a gente trabalhar com vida mesmo sabe? trabalhar com as plantas ver esse processo fazer parte desse início e ajudar as pessoas dar isso para as pessoas então é um processo muito terapêutico faz a gente ficar bem assim então eu falo desse projeto se eu pudesse todo mundo trabalhar com isso porque realmente é muito gostoso esse contato poder poder levar isso para as pessoas acho que mais que o contato com a planta que já é fantástico o contato com as pessoas que você está atendendo que esse é o grande poder para mim da extensão que é de fato a gente romper com o prédio romper com o muro de ifes de tudo de fato a gente fazer essa interação com a comunidade e saber que aquela planta que você cuidou que você criou que você vai levar ali vai modificar o outro é incrível né é igual a gente fez um trabalho em uma escola de rígio ali e a gente plantou lá a gente fez todo o canteiro e tudo e depois meses depois as professoras minha professora que coordenou com a gente mandou foto dos alunos mostrando as plantas já grandes crescidas né então é muito muito satisfatório né esse esse processo legal Amanda gostei também ó mais um campo a gente já varreu aqui pelo menos uns seis campos diferentes que eu acho que não repetiu nenhum campo aqui do ifes ainda né e a gente tem mais um projeto pra gente poder conversar agora que vou chamar agora a Dayana pra nossa conversa que vai falar do GEM que é do grupo de estudos em microscopia vamos entender o que a Dayana faz aqui também Dayana boa tarde boa tarde tudo bom tudo jóia e você eu também fala um pouquinho pra gente Dayana o que seria o GEM tá certo primeiramente eu vou me apresentar sou a Dayana sou do curso de química industrial no IFES do campus Vila Velha e vou falar um pouquinho de como o que é o GEM grupo de estudos em microscopia algumas das ações dele e minha experiência como aluna bolsista de extensão nesse período de 2020 2021 o GEM foi criado em 2011 foi lá no campus de Vitória e posteriormente ele foi transferido para o campus de Vila Velha que é o que eu estou qual o objetivo do GEM o GEM ele é ele é um grupo que tem o intuito de promover a divulgação da ciência para a comunidade principalmente alunos de ensino fundamental e médio usando a microscopia os laboratórios como a ferramenta de apoio para essa divulgação eu acredito que não sei se alguém já esteve lá no campus do Vila Velha não esteve lá porque eu acho que já pode ter visto alguns dos eventos que foram promovidos pelo pelo GEM que eram alguns eventos que alunos de escolas públicas e privadas eles visitavam ali o IFES tinham aulas demonstrativas em laboratórios e era muito interessante de ver porque antes de ser aluna bolsista eu participei dando apoio a alguns desses eventos e os alunos saíam do laboratório super animados já tendo em vista o que queriam ser quando crescer eu quero ser biólogo eu quero ser químico era muito interessante de ver isso das criancinhas pequenininhas já sabendo o que queriam ser no futuro mas aí veio a pandemia e a nossa principal forma de divulgação que era através de eventos da visita desses alunos foi interrompida foi quando eu também entrei como aluna de extensão foi nesse período e tivemos que encontrar outras formas de divulgar outras formas de fazer essa divulgação e aí que recorremos para a internet foi a nossa principal ferramenta participamos de diversos eventos onlines para dar um apoio e um suporte para a gente ter uma noção de como ir fazer essa divulgação de quais ferramentas a gente poderia utilizar participamos de eventos como a ciência e tecnologia ter um meio ambiente lançamento de livros várias palestras então começamos a dar início a outras usar outras plataformas criamos um canal do youtube lá a gente começou um programa chamado minutociência que a gente faz vídeos são vídeos curtinhos com voltados a conhecimentos da microbiologia para alunos de ensino fundamental e médio tem sobre células vegetal célula animal coração de grama bem interessante depois eu vou deixar o link lá no site para vocês darem uma olhadinha criamos um instagram também lá a gente divulga tudo que a gente faz conta um pouquinho da nossa história mostra o que foi feito até aqui e outra forma de divulgar o trabalho também criamos um podcast jogando para todos os lados assim uma forma de outra forma de divulgar uma forma de podcast agora né lá a gente fala um pouquinho de trabalho realizado por professores contamos sobre as rotinas dos laboratórios já teve um podcast que foi sobre produção de extratos de plantas medicinais com o professor Hidalgarve está super interessante quem quiser está ouvindo lá vou botar o link lá também para vocês e basicamente foi isso a pandemia né atrapalhou bastante a nossa programação que a gente tinha para esse ano mas a gente aí tentou reverter essa situação com novas plataformas de divulgação queria agradecer o ICUS pela bolsa foi concedida a professora Glória e com todo o carinho de indicação pelo projeto com toda a paciência comigo por esse tempo e é isso se tiver alguma pergunta comentário não você fala basicamente isso isso tudo né esse mundo de coisas eu fico de fato encantado como que o ICUS como um todo e aí o seu projeto mostra isso mais de uma forma bem maestria de grande maestria assim essa mudança para o virtual quando você tem podcast vídeo no youtube sabe isso tudo para não parar o projeto não parar aquela coisa assim o ICUS não parou durante o período do pandêmico estamos ainda numa readaptação né e não deixa de colocar o link lá não porque eu fiquei curioso para poder ler eu não sou engenheiro sou professor da elétrica mas já flertei com a biologia fui na segunda graduação comecei a biologia e eu lembro que aí o pessoal faz sempre isso mesmo no primeiro período a gente coloca uma disciplina para poder chamar os alunos aí eu vi como que a galera ficava louca com o microscópio mesmo né aqui na escola também quando vem um aluno pode ver um microscópio assim que eu acho que está no nosso imaginário fica encantado fica no nosso imaginário mesmo de ser cientista é estar com um microscópio então eu acho que o campus e a velha o grupo GEM principalmente acertou muito nessa divulgação de trazer isso de se mistificar por exemplo química que às vezes é uma coisa o pessoal tem medo mas ao mesmo tempo você tem medo da química mas o microscópio é algo super legal é algo que todo mundo quer mexer eu não conheço estou conhecendo agora o GEM fico com vontade também de conhecer ver um pouquinho mais aí do GEM e quem sabe não fazer algumas visitas com outros colegas pode ir lá no campus eu não conheço ainda o campus Vila Velha mas assim que possível também a gente tiver mais liberdade para poder andar e quando for ao campus Vila Velha já vou bater lá na porta do GEM vocês tem um laboratório específico? não temos mas tem é só perguntar lá que tem a professora agora que é responsável da sala dela todo mundo conhece lá no campus ah legal então aproveitando vou tipo parabenizar a professora Glória e também todos os outros professores que são coordenadores orientadores desses projetos que foram aqui apresentados eu acho que a gente todo mundo estava aqui na sala deu um geralzão bem rápido bem geral mesmo sobre o que é o nosso tem feito nos seus projetos de pesquisa ou nos seus projetos aqui no caso de extensão ou de ensino mas a gente ainda tem um tempinho bom ainda para a gente poder conversar aí eu queria trazer algumas provocações algumas perguntas e qualquer um que queira responder fica à vontade tá pessoal não precisa ser necessariamente não estou direcionando a ninguém assim ah eu vou aproveitar já que eu falei da professora Glória eu vou aproveitar então eu vou diversificar um pouquinho para a Nájila e para o Rafael que são professores que estão aqui nessa conversa também o Nájila e Rafael queria que vocês dissessem um pouquinho também a gente falou aqui muito de como a extensão e o ensino o Mike também né professor modificou um pouquinho a vida do estudante mas eu gostaria de vocês dissessem também às vezes nós professores estamos muito ligados ao ensino somos professores então a gente passa no concurso voltado né ao ensino aí a gente já estudou muito então a gente quer trabalhar com pesquisa porque a pesquisa dá esse gostoso da mente crescer fazer outras coisas mas o que que a extensão você sente que tem de diferente para vocês e para os seus estudantes o que que a extensão aí o Mike também já te trago mesmo o Mike que está sendo de um projeto de ensino como que a extensão Mike pode estar no seu coral né e como que isso tem modificado o seu fazer pesquisa e o seu fazer ensino é bom eu tenho um filme que eu sempre passo para os meus alunos ele chama 10 mil antes de Cristo né não é uma história verdadeira mas é uma mistura de histórias que ele fala sobre o homem da comunidade mais a sociedade mais a cidade e assim por diante então a gente como servidor público nós decidimos que circo que nós queremos traçar na nossa vida né e eu acho que quando a gente entende que a extensão ela é um circo que vai além dos nossos campos e além dos nossos institutos federais a gente entende consegue entender como que nós podemos modificar a sociedade a nossa volta não é um trabalho imenso valorizando né que todo mundo vê não é né é um trabalho menor mas ao mesmo tempo ele não desfazendo da pesquisa e nem do ensino que nós né somos fãs né que a gente quando a gente puder se meter a gente se mete dá sempre o que tá aqui mas é porque eu concordo eu assim a extensão pra mim ela tem muito mais importância até do que a pesquisa né eu sempre fui extensionista e eu acho que a gente como servidor público e a gente como aluno também né nós como alunos alunas da instituição nós temos esse círculo a traçar na sociedade que é levar a extensão além da apenas o entorno do bairro que a gente está além daquela pequena comunidade e vai aumentando o nosso círculo porque é nela que a sociedade vê a importância dos institutos federais é nela que a gente realmente pode fazer com que a sociedade seja transformada é a prática da sala de aula e da pesquisa pensada e exercida na prática para mim isso é a extensão ótimo e você Rafael aí então eu sou cria de Viçosa e eu sempre trabalhei com pesquisa alinhada à extensão a nossa pesquisa lá em Viçosa ela sempre tinha aquele cunho de ser levada ao produtor rural para os professores que eu tinha na época muitos eram empresários dos meus professores então toda pesquisa que a gente fazia era voltada para as empresas que estavam ali ou as empresas deles quando eles tinham a bolsa quando eles tinham o convênio ou empresas parceiras então a extensão ela entrou na minha vida junto com a pesquisa eu nunca consegui a gente nunca conseguiu fazer extensão na em Viçosa na minha época pelo menos sem vincular a pesquisa porque a pesquisa que pagava a bolsa a pesquisa que tinha recurso externo a pesquisa que tinha empresa e a extensão ela vinha como aquela situação de agora a empresa desenvolveu isso eu preciso mostrar para o público alvo então a gente conseguia fazer esse tipo de coisa com extensão trazendo para o lado dos meus alunos quando veio a pandemia veio aquele baque porque eu era coordenador no programa anterior que era o IFES Portas Abertas Campos Itapina então nesse programa a gente recebia os alunos das escolas do ensino fundamental e técnico e das escolas de família dentro do Campos Itapina a PAI também a gente recebia lá dentro então com esse projeto a gente conseguiu falar assim poxa agora a gente tem no laboratório o Maker aqui olha a quantidade de coisa que a gente vai conseguir mostrar para esses alunos então por isso que eu falei foi muito bem escrito muito bem elaborado o projeto para aí vir a pandemia quando vir a pandemia o Jonathan e a Ana falaram o que a gente faz a gente vai para o campo a gente vai poder levar alguém para o campo não pode 17 de março praticamente acabou tudo fechou tudo vamos fazer o seguinte Jonathan e a Ana vou dar um mês para vocês aí se enquadrarem saberem o que está acontecendo daqui um mês a gente vai conversar acho que foi em abril quando a gente começou a voltar com as APNPs e tudo mais agora vocês vão estudar como é que se faz criação e edição de vídeo para que professor? porque vocês vão criar os vídeos vão criar os cursos para disponibilizar para as escolas fundamentais ensino fundamental ensino técnico também que quiserem para a gente poder divulgar a cultura maker para eles sem ter o laboratório uma pessoa a gente ia aprender as coisas no laboratório não tem problema tem um monte de link tem um monte de live acontecendo eles mesmos começaram a procurar os links os vídeos os manuais e começaram a desenvolver tudo em cima disso para poder divulgar para o pessoal então assim com eles foi muito interessante porque eu tive que deixar na mão deles porque tudo que eu estava preparado para fazer não pôde ser feito então eu trouxe para eles se virem agora era com vocês eles aprenderam a fazer edição de vídeo aprenderam a fazer os vídeos a se portar nos vídeos se você pegar do primeiro vídeo até o último que está postado você vê como é que acontece a evolução deles até pelo conhecimento dentro da cultura maker então isso foi fantástico para a gente e trazendo a Ana que é da área agrícola o Jonathan que é da área de agrícola e da área de educação então isso para a gente foi um ganho fantástico no projeto uma pena mesmo que a gente não conseguiu executar a parte prática do projeto ah mas vai ter tempo ainda esse tempo de pandemia foi um tempo para a gente maturar essas coisas quem devia que a gente aprender a editar vídeo assim né talvez a gente demoraria tipo 10 anos para a gente ter a qualidade dos vídeos que a gente edita hoje assim então vamos pensar nisso a pandemia forçou a gente nisso ela jogou a gente nisso isso é e você Mike então Cristiano eu ainda não desenvolvi nenhum projeto voltado para a área de extensão mas eu tenho a mesma perspectiva que a Nájula quando ela disse que o projeto de extensão ele deve realmente influenciar não só a parte interna mas externa ou seja aquilo que a gente aprende que a gente desenvolve ele deve refletir para além do nosso entorno porque aí a gente consegue fazer a diferença ou seja a gente divulga que o nosso instituto está lá né ancorado naquele tripé e realmente esse tripé do ensino pesquisa e extensão precisa fazer fazer com que a sociedade entenda e perceba qual o nosso papel enquanto instituição educacional ou seja que as nossas ações venham refletir interferir e modificar a sociedade agora quanto meu projeto de ensino por exemplo os alunos quando eu disse que foi o meio deles se socializar eu percebi por exemplo alunos que vivem meio que recanteados a partir do momento que conseguiram interagir com outros alunos mesmo que de outras séries conseguiram se desenvolver enquanto pessoa enquanto ser social conseguir se expressar melhor era uma oportunidade deles se desenvolverem não só na questão intelectual mas também social a gente acaba interferindo querendo ou não em todos os ambientes seja ele pessoal seja ele profissional e eu penso que o nosso papel é esse é fazer com que as nossas ações elas refletem de maneira positiva e contribuam no que a gente chama de formação integral do aluno nossa ótimo Mike acho que essa sala de conversas é bom que a gente vai conhecendo colegas e a gente vai a gente não está sozinho em nenhum momento acho que eu achei que estivesse sozinho tem uns colegas aqui que trabalham comigo que acreditam nisso mas é ótimo saber que existem outros colegas em outros campos que também acreditam nisso e trabalham dessa forma queria agora chamar os alunos fazer uma pergunta também aberta aos estudantes gostaria que um estudante contasse um pouquinho sobre a experiência dele num projeto de extensão ou de ensino que modificou o modo dele ver o próprio curso dele às vezes não sei eu faço engenharia elétrica mas estar no laboratório maker ou estar no coral fez entender a engenharia elétrica um pouquinho diferente será que alguém viveu isso ou tem um outro caso interessante para contar para a gente durante esse período de bolsa eu acho que o meu projeto de extensão eu já tinha participado de outros projetos de pesquisa ele foi um desafio posso colocar assim porque como a Nájela disse me trouxe até uma reflexão a pesquisa é como se ela andasse a dez passos à frente da extensão hoje eu sinto isso aqui na nossa área de agronomia a pesquisa está em 2050 e a extensão dos produtores rurais ao redor do campo está em 2010 essa impressão que nós temos e a extensão é como se ela tivesse os primeiros passos é como se a extensão fosse trazer a pesquisa para a realidade do produtor e para mim foi o desafio por quê? porque como é difícil trabalhar com pessoas tive muita dificuldade de comunicação tive as dificuldades reais de trabalhar com aqueles produtores mas também é gratificante quando você ensina pessoas algo novo eu gostei muito isso é incrível né Antônio quando existe uma modificação com o outro não vou falar nem do no outro mas com o outro né quem mais Jonathan ia falar com a gente é a gente comentou sobre o maker em particular a extensão para mim ela foi crucial porque nesse desenvolvimento eu estou chegando no final do meu curso de licenciatura né então o maker o fazer né o faz tipo desse questão tradicional que nós tanto vemos né questão de aprendizagem o laboratório do IFES a gente ainda tem a perspectiva a gente ainda tem a eu ainda espero que até eu me formar eu consiga ainda entrar dentro dele desenvolver alguma coisa mas particularmente para mim na extensão acredito foi muito importante não sei nem se está ligado está ligado então em especial para a minha formação como futuro docente né veio para continuar para completar para me dar uma base que eu vou enfrentar mais à frente porque essa adaptação constante essa necessidade de estar sempre conectado de estar sempre atualizado e também a importância de saber métodos didáticos para ensinar né então foi muito importante foi crucial para a formação quer falar também Ana sim é falar também da importância que teve para mim eu quando vi né as oportunidades de bolsa de projetos eu me identifiquei muito eu sempre assim tive curiosidade sobre essa área maker né e aí mas eu não sabia muito sobre então assim um aprendizado que eu não sei nem explicar o nível de conhecimento que eu tenho hoje do que eu tinha antes da bolsa tudo que a gente aprendeu nesse processo é da pandemia né igual o Rafael falou de edição de vídeo de gravar de postura tudo isso é dedicou né a gente se dedicou muito para isso e eu aprendi assim muitas coisas então foi essencial em toda minha minha trajetória mesmo qualquer área que eu for isso sempre vai ser uma base para mim ótimo Ana mais alguém quer comentar algo sobre a experiência de ser um bolsista no Paex se não eu vou puxar mais uma pergunta aqui então deixa eu pegar um projeto específico aqui vamos falar com os meninos do Let's Talk então que está aqui tanto deixa eu pegar aqui o Alisson né e o Eduardo fiquem à vontade para qualquer um que vocês respondem dele de como surgiu essa ideia do projeto do Let's Talk vocês podem falar dar um toquezinho para a gente como que ele foi surgiu meninos Cristiano eles pegaram pela metade já surgiu com a Isabela exatamente porque como eles já falaram da metade eu queria saber lá no início porque já é o segundo ano né o Let's Talk está aqui como eles falavam já do no meio eu falei fiquei assim pô acho que é legal o pessoal conhecer de onde veio foi no IFES lá na incubadora a gente tinha mania de chegar e eu conversar o pessoal agora a gente só fala inglês a gente só fala inglês aí eu falei por que não falar de empreendedorismo inglês aí o Kelvin falou assim boa ideia o Kelvin tinha acabado de entrar como como estagiário da incubadora né pelo projeto da FAPS e aí o Alisson ficava só olhando eu e o Kelvin conversando em inglês e a gente conversava de tudo porque o Kelvin tinha feito intercâmbio né na Austrália então nós começamos a conversar de várias coisas aí o Arley falou assim por que a gente não monta já que sempre aparece alguma aluna aqui conversando inglês fazendo alguma pergunta interessado nos programas por que a gente não pensa num projeto de empreendedorismo aí o Kelvin falou assim sabe que eu já estou até rascunhando falei sério aí ele me mostrou e ele não estava rascunhando mesmo no projeto aí foi muito legal isso foi foi em fevereiro pra março de 2019 aí você lembra que em maio eu fiquei doente aí deu uma paradinha né pra gente organizar porque o Kelvin não podia submeter eu falei Kelvin vamos fazer o seguinte nós vamos organizar tudo aí eu fiquei doente aquela época fiquei até final de agosto meio assim né meio doente ainda e aí agosto a gente já mandou brasa quando eu voltei no dia 6 de agosto eu já mandei brasa com eles no outro dia eu já sentei e falei agora a gente vai agora a gente estou bem vamos colocar em frente o projeto e a aula começou né o primeiro encontro que o Alisson colocou aí a foto que foi em setembro e a partir dali a cada 40 dias 35 dias 40 dias descontando as férias a gente fez o encontro e quatro dias antes da pandemia né que foi no sábado a gente parou praticamente de terça pra quarta então no sábado foi o último encontro do Let's Talk presencial né e todos os encontros deu muita gente foi muito legal mas a ideia surgiu dentro da incubadora né dessa interação entre os projetos da FAPS entre os projetos dos alunos aí chega um toma um cafezinho você chegou e tomou um cafezinho também falava inglês então assim você falando isso é muita saudade dessa época muita saudade mesmo do Kelvin também né muito agradecimento que a ideia é dele então os meninos devem ficar registrados no powerpoint lá que a ideia dele não está presente porque ele foi ele passou um concurso em Vitória e ele está trabalhando em Vitória agora né ah que delícia o Kelvin é um bolsista né tipo FAPS e está olhando no incubador do Ixão Matheus pessoal o nosso prazo já está encerrando agora 14h30 eu ficaria aqui mais alguns cafés conversando com vocês mas fica aqui então o convite aos colegas conhecerem o Campo São Mateus eu quero conhecer outros campos quando eu tiver a oportunidade de viajar quero bater aí nos laboratórios de vocês e tal para a gente poder continuar essas conversas né acredito muito na extensão sou extensionista desde o meu primeiro período de graduação continuo extensionista enquanto servidor do IFES gostoso poder conversar aqui com o Mike também que traz o ensino né para a gente entender que não tem como separar mesmo pesquisa e extensão ensino o Rafael falou ali de liçosa né Rafael como só existe extensão com pesquisa não existe extensão isolada assim como não existe pesquisa isolada não existe ensino isolado então foi um prazer conversar aqui com vocês quero deixar aqui registrado um abraço aqui para o Célio também que é quem organizou todo esse movimento aqui da jornada de integração voltado para a extensão e um abraço especial também para a Ana Luísa que está nos acompanhando aqui né como host aqui do congresso e organizando essa sala abrir a câmera Cristiano para a gente tirar um print vamos abrir a câmera e tirar um print aqui de quem participou dessa conversa foi tão legal vamos pedir a Ana se tem como fazer o mosaico de todo mundo Ana tem Jonathan Ana vocês conseguem abrir a câmera de vocês Alex Eduardo todo mundo pessoal todo que está aí não sei se é possível por isso que eu falei né sim acho que já está lá tudo certinho colocar todos ao mesmo tempo talvez não seja possível vou tirar um print aqui então pessoal sorrisão foi brigadão pessoal um abraço para vocês e que a gente se conecte e se conheça pelos corredores WIFs de Vaves Camp alô tchau tchau boa tarde para todo mundo alô marca aí o lá boa tarde Cristiano manda um print para mim para eu jogar lá no relatório do projeto pode deixar muito legal adorei adorei tchau tchau